2015 está sendo marcado pela discussão da Paraná Previdência e da nossa aposentadoria. E é sobre isso que a gente está chamando a sua atenção hoje, chamando a atenção de todos os servidores da saúde. Nós temos agora, dia 14 de abril, um projeto de lei que é o PL 252, tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa. E nós não podemos deixar que isso aconteça sem a maior participação do servidor na decisão sobre o andamento e o futuro das nossas aposentadorias. Então o assunto é sério e urgente e a sua participação não pode esperar. Todo mundo, toda a sociedade paranaense se lembra que em fevereiro o funcionalismo ocupou a Assembleia Legislativa, manteve suas barracas aqui no Centro Cívico, na frente do Palácio Iguaçu e da Assembleia, durante o mês de fevereiro inteiro. E nós temos que retomar esse movimento e é urgente fazer isso. O projeto de lei trata dos interesses do governo. Do jeito que ele está hoje, pouca coisa que interessa ao servidor foi aceito pelo governo. Então, nós do Sim de Saúde, que participamos do Fórum das Entidades Sindicais, ao receber esse projeto, no início de abril, iniciamos uma negociação com o governo do Estado do Paraná, dizendo O projeto do jeito que está, ele é inaceitável e o governo acatou algumas das nossas emendas. Ou seja, tem uma previsão hoje nesse projeto de lei que o governo vai colocar recursos na Previdência de um bilhão de reais no futuro, para garantir a sustentabilidade do sistema. Mas isso só não é suficiente. Nós tínhamos mais duas emendas financeiras. Uma também foi incorporada pelo governo, que é o aumento da contribuição patronal junto à Paraná Previdência. Isso para o futuro, para também garantir a sustentabilidade dos pagamentos das aposentadorias futuras. Mas existe ainda outra emenda financeira que não está incorporada. Existem várias emendas que eu poderia denominar de gestão, de administração do sistema previdenciário, do funcionalismo estadual, que não foram incorporadas aqui a esse projeto. A intenção do governo é apenas uma, consertar o problema financeiro do Estado. A manobra, o esquema matemático financeiro é o seguinte, retira mais de 30 mil servidores hoje aposentados e que tenham 73 anos ou mais e essas aposentadorias serão pagas pelo fundo previdenciário, onde tem 8 bilhões de reais. Onde nós contribuímos e tem a contribuição patronal também e nós, ao longo de 17 anos, conseguimos formar essa poupança de 8 bilhões, esse patrimônio de 8 bilhões. Se o governo quer tirar mais de 30 mil servidores aposentados do fundo financeiro, ele economiza, para usar em outras coisas, 140 milhões por mês. E quem vai pagar é o fundo previdenciário. Em 7 meses, sairá do fundo previdenciário, 1 bilhão de reais. Em 4 anos, os 8 bilhões terão sido usados para pagar as aposentadorias. Esse fundo previdenciário, portanto, ele vai continuar recebendo a contribuição patronal e a contribuição do servidor e ele não vai perder todo o dinheiro, mas ele vai diminuir o volume de dinheiro que tem nessa poupança para pagar as futuras aposentadorias. Porque o que está em risco não é a crise financeira do Estado, da qual nós não temos nenhuma responsabilidade. O que está em risco é o futuro do nosso sistema de aposentadoria. Queremos ainda dizer que, nesse projeto de lei, tem muita coisa a ser melhor explicada, de ser melhor entendida. Tem muita pressão para fazer, junto aos deputados e ao governo do Estado do Paraná, para que ele não passe dessa forma. Se você acha importante esse tema, que é a nossa aposentadoria, o nosso futuro, então não dá para deixar para depois. Vamos repetir toda a nossa união, toda a nossa força, aquilo que nós fizemos na greve do ano passado, que nós fizemos em fevereiro desse ano com o conjunto do funcionalismo. Vamos lutar com toda a nossa alegria, com toda a nossa disposição pelos nossos direitos. Venha, o sindicato vai te chamar. Nós vamos promover paralisações, dias de mobilizações com o conjunto do funcionalismo. E nós queremos que a saúde esteja muito bem representada com a sua participação. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. A saúde esteja muito bem representada com o conjunto do funcionalismo. Legenda Adriana Zanotto